De um grupo de auditores de controle externo, cada um deles de uma única área, sabe-se que 20% são da área de economia, 10% dos que não são da área de economia são da área de engenharia e os demais, que correspondem a 180 agentes, são de outras áreas. Logo, o número de auditores de controle externo da área de economia é, bom galera, a gente tem aí 100% dos auditores, 20% são da área de economia, aí 100 menos 20% resta 80% dos auditores. Desses 80% aqui, 10% não são da área de economia, são da área de engenharia, então você tem 10% de 80%, entendeu? Quanto é 10% de 80%? 8%, então 20% são de economia, 8% são de engenharia. Agora vai restar 72%, já que 20% é de economia e 8% são de engenharia, vai restar 72% de outras áreas. Isso equivale a 180 pessoas. Agora a regra de 3, 180 pessoas equivale a 72%, quanto é que vale 100%? Você vai multiplicar aqui, de forma cruzada, e vai achar 250 pessoas. Então 100% equivale a 250 pessoas. Ele quer saber aqui, quantos são da área de economia, 20% de 250 vai dar 50%. Então da área de economia aqui, são 50 pessoas. Questão tranquila, o foco dela era você entender que os 10% você vai retirar aqui dos 80%, entendendo essa lógica, vocês acertam. Se gostaram, se inscrevam, deixem o like. Grande abraço, até a próxima.